Olá amigos visitantes aqui do Morro de São Paulo, nós estamos na Lagoa. Esta lagoa é conhecida como Antiga Lagoa, mas na verdade não é Antiga Lagoa. Esta é a Lagoa de fato, é que desceu muita terra do bairro Nossa Senhora da Luz e então entupiu uma parte da lagoa. Ela está totalmente ativa e é possível recuperar esta fonte de água aqui, que nasce já bem próximo, é bem possível que a recuperação não seja tão difícil. Então eu faço um apelo à comunidade aqui do Morro de São Paulo, aos empresários, também à prefeitura, qualquer órgão que seja estadual, federal, que venha nos socorrer, porque esta fonte está morrendo, aos poucos, mas ainda tem jeito. Ainda tem jeito porque ela ainda não está morta. Aí você observa que ela corre, tem alguns peixes, né? Os peixes que se adaptam a essa água, traíras, né? Peixe de água doce. Então este é o manancial que precisa ser cuidado. O manancial do Morro de São Paulo, pessoal, exatamente esse, está aqui com os meses contados, né? Não vou dizer dias porque, apesar de estar secando rapidamente, mas acredito que ainda dure algum tempo. Portanto, nós estamos pedindo socorro às autoridades competentes para que venham aqui cuidar deste manancial maravilhoso. E também dá para se fazer algum tipo de investimento aqui, uma orla, né? Ali está o Francesco, ele que é italiano, ele está preocupado. Então, tenho certeza que ele estava por ali, mesmo preocupado, olhando, né? Olhando os pássaros. Aqui é um excelente ecossistema para ser recuperado em Morro de São Paulo. Portanto, peço socorro. Eu, Eliberto Teixeira, aqui, fazendo um protesto, um protesto voluntário, né? É um protesto sozinho aqui mesmo, pedindo para que recupere a nossa lagoa. Portanto, está aí o meu pedido para as autoridades. Nesse protesto solitário. Aí nós temos aqui um morador, esse é o Francesco. Francesco, bem conhecido aqui, ele já é morador aqui e mora em frente à lagoa. Francesco, essa lagoa já foi pior, mal cuidado, e depois você chegou aqui e cuidou melhor da lagoa? Como é que está essa parte aqui, pelo menos, essa orla aqui? Ah, logo aqui está uma porcaria, está cheia de lixo. Este é o rato na minha casa, que chega, que tem muito lixo aqui. Muito lixo, não é isso? Sim. Aí você tem cuidado melhor para poder preservar, não é isso? Depois que você chegou por aqui. É, sim. Então, seria bom se as autoridades viessem aqui, então, reconstituir, construir a lagoa, que é um manancial importante para a sociedade aqui do Morro de São Paulo. É verdade. Então, essa lagoa aqui, ela realmente tem uma vida, né? Uhum. Ela é muito boa, né? Sim, muito boa. Daria para fazer uma orla, não é isso? É, a minha mulher falou com a prefeitura. A sua esposa já falou com a prefeitura. A Josi, ela que é esposa dele, é aqui do Nativa, né? E está sofrendo aí, então, com mais a morte de um manancial. Olha, pessoal, olha a água aqui escorrendo, vocês podem ver, né? A lagoa, sabemos que ela está bem próxima do Morro de São Paulo. Aliás, estamos no Morro de São Paulo, né? Mas, está bem próxima aqui do centro. Ali já tem a área de pousadas. Pousadas é Vila do Sossego. E é esta, né? Aí fica, então, o meu apelo. Aí, você pode observar que... E aí, vocês podem observar, esta área aqui, onde está entupida, é... Era tudo água. Ali está o Gui também. E aqui está o Gui. Ô, Gui, aqui já foi água aqui, Gui? Antigamente era água. Aqui já foi tudo água. Mas tem tempo, tem uns 20 anos, 30, 40 anos. Tem o quê? Quantos anos, mais ou menos? Uns 14 anos. Uns 14 anos, passava água aqui. E aqui, ó. Tudo água aí nessa. Tudo água. Tudo água. Então, aí, nosso amigo Gui. Agora vi o Depô. Aí, sofrendo aí as consequências do abandono por parte das nossas autoridades. Não podemos culpar a autoridade atual. Mas podemos culpar todas as autoridades que já passaram pelo município de Cairu. Até mesmo aqueles que já tiveram sua partida para a glória. Porque teriam, no sentido de autoridade, teriam a obrigação de cuidar dos mananciais aqui do Morro de São Paulo. Sabemos que tinham três lagoas fora esta. Duas já secaram. Agora tem uma que já está perto de secar sem ser esta. Que é a única lagoa que está servindo de água para o Morro de São Paulo. Com uma capacidade de turismo muito grande. Portanto, são 18 mil apartamentos no verão. Fica totalmente cheio. Agora, realmente, no inverno, são menos... São menos, né? Turista é bem menor. A sua proporção em relação ao inverno, em relação ao verão. Mas, de qualquer maneira, são 18 mil apartamentos que ficam cinco meses totalmente lotados. Que é o período do verão. Por isso, nós precisamos recuperar os nossos mananciais aqui em Morro de São Paulo. Morro de São Paulo, pessoal, faz parte da ilha de Tinharé. Aqui é uma ilha. Portanto, por ser uma ilha, logo mais ficaremos sem água. E, então, nós pedimos as autoridades que venham nos socorrer. Aqui é uma vala grande que já foi entupida pouco a pouco. Há dois anos. Aqui é... Passava, escoava toda a água que vinha do bairro. Agora a vala está totalmente entupida. Formando um grande lamaçal no caminho. Entre a Vila do Sossego e o Morro de São Paulo. E aí estão as crianças. Também aqui é uma reivindicação antiga. Para que possa se fazer um parque para as crianças aqui. Mas, eu ainda estou com a lagoa. Acho que o certo mesmo é recuperar a lagoa. Uma vez que tem muita água. É só tirar esta terra daqui. Aí, então, podemos observar. Toda a vala entupida. E esta terra aqui é que faz escoamento para a lagoa. Antes era apenas a água. Agora aqui fica tudo coberto de água. Totalmente cheio de terra. Aí, então, vamos observando. Observamos aqui o calçamento totalmente coberto de areia. Também trazido pela enxurrada. E aí, nós podemos seguir ainda. Aqui o entupimento das valas. Aí, bastante obstruída. E aqui fica... Bastante lama. Muita lama. Muita lama mesmo. Lama que chega a 20 centímetros do lado esquerdo. E quase um meio metro, mais ou menos, do lado direito. Então, estamos aqui em frente à Vila do Sossego. E encontramos aqui também o amigo, o Antônio Reis. Antônio, sobre essa recuperação dessa lagoa que eu acabei de falar. Você acha que ainda há possibilidade de recuperar a lagoa aqui do Monte São Paulo? Não há essa possibilidade? Com certeza, sim. Tem condições de recuperar a lagoa. Isso só depende da administração. Quer dizer, né? Do prefeito. Se ele quiser, tem como restaurar. Mas, nós estamos vendo que, além da lagoa, né? Que está nessa situação que já tem anos falando que vai vir um projeto, que vai vir uma empresa fazer a solicitação e nada acontece. Além da lagoa, tem outras coisas também precisando de consertar. Tipo, o bairro nosso da Luz, essa via aqui, né? Até chegar o bairro nosso da Luz, está toda acabada. Vem a praça também, está acabada. Então, infelizmente, o morro está nessa situação. Precisando de uma melhora. Não só a lagoa, como o morro em si. Muito obrigado. Aí está o companheiro aqui, morador, aqui do Monte São Paulo.